E aí galera, aqui é o Luca do Manual de Heróis Hoje eu tô aqui com um vídeo Com uma notícia meio Meio ruim, meio boa Temos Tem que falar que Será o último vídeo do canal Manual de Heróis É galera Bom Comecei já com a notícia ruim Pra vocês, mas vamos explicar Porque eu não posso se concentrar em dizer Tchau Bom Eu andei pensando o seguinte O Manual de Heróis é um canal que Que posta trailer, promo, essas coisas Então Não tem um conteúdo definido Eu produzo alguns conteúdos, mas A maioria das coisas Que tem é trailer, promo Então Eu pensei em terminar E agora Vem a notícia boa Que Temos um novo canal Chamado Nerdies Que eu vou deixar na descrição Para você se inscrever Bom Vai Assim O canal Manual de Heróis vai terminar Mas eu ainda vou continuar Prontendo conteúdo Não no canal Manual de Heróis Mas em outro canal Mas assim Não é uma notícia tanto boa quanto ruim Mas assim pelo menos Vai ser tipo uma continuação Só que lá não vai ter trailer Pronto, essas coisas Vai ter trailer só que comentado Sabe? Vídeo mesmo Então Eu espero que vocês se inscrevam lá Se vocês gostam do trabalho que eu faço no canal Espero que vocês se inscrevam lá E quem curte nossa página no Face O último post que eu postei Que eu disse lá Que agora a gente está indo para a página definitiva Que vai ser o Nerdies Que também está lá no canal Nerdies Então se você quiser dar um like lá Quer dizer Está no comecinho Assim Então você Não é que você vai entrar Você já vai achar um monte de coisa lá Está no comecinho Então Mesmo assim Deem like Assim Porque daí eu vou vendo Que o povo ainda quer Que eu continue Produzindo o conteúdo do canal É uma notícia Tanto boa quanto ruim Como eu já disse aqui Estou repetindo várias vezes Então pode ser ruim também Na verdade pode ser boas duas Não É As duas vão ser ruim e boa Porque Tem gente aí que não gosta do canal Ninguém aqui está Ninguém pode agradar todo mundo Nem mesmo eu Não posso agradar o mundo todo Posso pelo menos agradar meus fãs Meus fãs do canal Manual de Heróis Pelo menos eu posso É Eu não Posso obrigá-los a assistir O canal Manual de Heróis Mas Assim As pessoas que não gostam Vão ficar felizes Que não tem mais canal Mas também vão ficar Tristes Ou com raiva Sei lá Como é que funciona Esses haters doidos aí Vão ficar Sentindo alguma coisa Por eu ter criado outro canal Mas eu espero que vocês Se inscrevam lá no meu canal Se vocês curtem Se vocês curtem Onde trabalha que eu faço Bom Foi Um Último vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado De todo o conteúdo Que eu produzi E Tudo que está No Manual de Heróis Gostei muito de ver O quanto o meu público Assiste mesmo os vídeos E Galera Foi isso Foi isso Pra sempre Por hoje Pra sempre Eu não sei como dizer O final Que eu sempre falo Foi isso por hoje Essas coisas Mas Não é por hoje Foi pra sempre Então Não sei Mas Mesmo assim Foi isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever No nosso novo canal E Falou galera Esse foi o último vídeo Do canal Manual de Heróis